Bom dia, bonjour, Svanor, Eidaila da Mubarak, para todos vocês que estão a celebrar, vou falar em inglês, mas eu quero começar por dizer umas palavras em português, se não se importa. Eu estou muito contente por estar em um programa onde estão a ver cada vez mais lusófonos, portanto, a diretora Daniel Hampton e vários outros amigos que conheci aqui no passado. É um grande prazer para mim estar aqui de volta, principalmente a comemorar os 25 anos do Centro de Estudos Estratégicos para a África, é um prazer rever pessoas que estão há muitos anos a trabalhar dedicados ao estudo e à compreensão e principalmente ao reforço de capacitação do setor de escurança em África. Não se preocupe, eu vou voltar ao inglês. Cada vez que eu tenho a oportunidade de falar em português, eu o desfruto, porque, como sabem, nem muitos países africanos falam português, embora Angola e Moçambique, temos alguns milhões e há alguns países mais pequenos que falam, estou muito contente que tenho essa oportunidade de falar após o que ouvimos agora há pouco, porque não foi só uma apresentação muito perspicaz, mas também por uma base de muitas das minhas próprias reflexões, como ex-aluno, que beneficiou muito desse programa, mas que também tive a oportunidade de participar em diversos outros programas, que falava sobre o Estado de Direito, relações entre os setores civil e militar. Eu estou muito feliz que tive a honra, que tenho essa honra de falar com vocês. Esse é um dos programas mais interessantes que já presenciei em minha experiência como profissional. O primeiro assunto que pediram que eu examinasse foi o que eu aprendi no sentido de como formular a política eficiente como líder estratégico. Essa é uma pergunta importantíssima. E eu escolhi mencionar cinco ideias genéricas que acredito que vários de vocês vão debater nas próximas semanas. O primeiro, que foi também abordado pela primeira apresentação principal, é que deveria-se ver o quadro maior e evitar as soluções simples. Quando se examina a dimensão de segurança, é preciso ver soluções holísticas e abordagens alternativas. Não tem outro jeito. É um debate muito complexo da galinha e do ovo, nesse caso, e de segurança e desenvolvimento. Mas é claro para todos nós, nessa fase, de todos vocês, essa fase de vossas carreiras, que a segurança se encontra no cerne do desenvolvimento. e o desenvolvimento a que devemos servir. Precisamos entender onde nos encontramos como líderes do setor de segurança e entender o nosso lugar nesse quadro geral. A situação de segurança exige liderança, mas a liderança também implica que, às vezes, não precisamos estar sempre na vanguarda. A liderança também quer dizer ou implica que há outras entidades intervenientes que precisam assumir mandatos estratégicos que sirvam o propósito da segurança. Por exemplo, eu tenho um que é o exemplo do meu país, o nosso, nesse caso, o nosso próprio Plano Nacional, que é o Plano Nacional para Segurança Interna e Cidadania. Esse plano, que foi aprovado em 2016, se não me engano, apresenta, precisamente, eu queria apresentar uma abordagem holística liderada pelo setor de segurança, ou entidades desse setor para apoiar, ou pretende apoiar e garantir a segurança humana com base na cidadania. Se eu refletir o que o grande desafio é envolver a sociedade civil, o governo local, as entidades civis, e dizer para eles, agora, vocês é que vão liderar. E eles perguntam, eu, isso é uma questão de segurança, não? Mas esse é um desafio, e muitas vezes, essas entidades veem um desafio nisso tudo, porque eles não entendem bem o seu papel. Mas, no contexto desse plano nacional, nós buscamos melhorar a situação de segurança em nosso país. Temos outro exemplo do qual eu ouvi que foi debatido. Eu tive o prazer de ouvir o responsável do Ghana Fusion Center, do Centro de Fusão ganense. Estávamos a falar sobre o terrorismo e o combate ao terrorismo e o Centro de Fusão do Ghana, que fazia o que se esperava tradicionalmente de um centro de fusão, estava a relatar os seus esforços no sentido de estrategiar o que as outras entidades faziam. inteligência humana, humanos, a importância de ter fontes de inteligência de informações no terreno, mas não se trata apenas de trabalho de inteligência para, sim, trabalhar com o governo e grupos, líderes de grupos, para identificar quem e que partes podem intervir. Isso vai trazer resultados extraordinários, como vão poder continuar a liderar e desempenhar as funções de um centro de fusão, mas com uma capacidade reforçada, com o recebimento de informações, produção de inteligência e depois uma resposta identificando aonde está a funcionar a radicalização e aonde estão a ser usadas as ferramentas de radicalização. tem a ver com o setor da exploração mineira? Como é que essas populações garantem a segurança ou falta de segurança? Como o setor da exploração mineira está a ser utilizado e como pode desencadear fatores como corrupção e fragilidades para o país e como no caso das pessoas internamente deslocadas. E isso leva a terrorismo. São exemplos que me levam a outro ponto que é desde há muito tempo começamos a chamar-lhe de a mentalidade de segurança que é algo que muitas vezes e eu tento não ser muito filosófico quanto a isso nós propagamos no setor de segurança. O nosso setor tem que ter uma mentalidade de segurança. O setor público tem que ter essa mentalidade de segurança. Os nossos governos locais perguntam-nos o que é que nós temos a ver com um plano de ação para a segurança interna. Isto é uma questão de justiça e não sei quantos. A mentalidade de segurança é algo que depende da educação nós somos responsáveis em manter a educação não só da parte dos líderes de segurança mas de todos os decisores para ver como os cidadãos podem ver o seu papel nesse processo. E o segundo tem a ver com a coerência porque estamos a celebrar os 25 anos da CEA. Essa coerência é para mim talvez um dos elementos mais frustrantes ou a falta dessa coerência um dos elementos mais frustradores da minha carreira no serviço público. quando se trata de políticas quando elaboramos planos de ação temos uma obrigação de pelo menos levantarmos a mão e informarmos os nossos decisores e não deixar os políticos apenas escolher um novo sabor. Eu ingressei nas Nações Unidas e também vejo isso numa perspectiva internacional. Nós mudamos de sabor ou de cor porque por exemplo o CDA ou a União Africana diriam a mesma coisa vivem através dos respectivos Estados Membros e os Estados Membros nos dizem espacialmente porque dependemos de contribuições financeiras tendemos a mudar porque há um novo sabor um novo aroma um novo perfume e há um processo de maturidade em termos de políticas particularmente no setor da segurança e particularmente no setor da educação. Os planos têm que ser totalmente implementados antes de serem avaliados analisar-se o que mudou ou o que não mudou e o que pode mudar e foi um privilégio para mim trabalhar com dois governos diferentes depois das eleições Na minha primeira reunião com o primeiro ministro eleito eu dei um documento e disse-lhe eu só queria dizer ao senhor que este é o mesmo documento que eu dei há um ano e meio atrás a um antigo primeiro ministro não mudei nenhuma palavra nele porque nada mudou nestes 18 anos mas a maneira como vai implementar as suas políticas com o seu governo é algo diferente mas só queria dizer-lhe que da minha perspectiva em termos de segurança estou a mostrar que as minhas prioridades em relação a si devem ser as mesmas vou passar agora à segunda parte que me pediram que fizesse nesta intervenção que é dar algum conselho aos senhores e senhoras como líderes emergentes do setor da segurança eu não sei se chamaria a isso conselho porque eu inibo-me em dar conselhos vários grupos de pessoas com várias carreiras vários percursos então eu chamaria a isso elementos para reflexão podemos discutir os assuntos de várias maneiras então liderança implica o entendimento das instituições existentes os stakeholders públicos e privados o seu papel e aquilo que deveria levar a diferentes resultados precisamos de investir em parcerias de segurança a autoridade e o comando jurídico serão eficazes a longo prazo e se quiserem lidar com as causas profundas do que está a acontecer tem que estabelecer parcerias de segurança conheçam o vosso país as populações particularmente além também da vossa realidade e além das etnicidades e contextos sociais eu no autocarro conversei com os colegas cabo-verdeanos e como ilhas há muitas pessoas conhecem uma ou duas ilhas eu conheço todas as ilhas do meu país prestem atenção às idiosincrasias e diferenças para os vossos países é um pouco mais diferente mas devem tentar fazer isso é importante compreenderem a realidade do ambiente social para além de onde crescemos nós seguimos ordens mas podemos manter as nossas mentes livres e exercer pensamento estratégico e isso é provavelmente uma das melhores coisas que levam daqui do CEEA e eu conheci estudiosos fantásticos e muitos profissionais no setor de segurança em África e aprendi muito com essas conversas incluindo coisas com as quais eu não concordava é importante aprender-se com as pessoas com as quais têm divergências de opiniões precisam ou devem exercer processos de tomada da decisão ética diariamente independentemente do setor onde atuam inteligência segurança governo etc etc o processo de tomada de decisão ou o seu contributo para isso deve ser comunicado de uma forma ética isso significa que olhando retrospectivamente algo que fez há cinco anos por exemplo poderia dizer a minha contribuição foi baseada nisto ou naquilo considerações éticas finalmente porque também tenho que ter em conta o tempo que me foi dado para intervir tem a ver com educação investam na educação na educação pessoal própria mas também nas instituições a que pertencem é algo que tem que receber recursos tem que atribuir recursos para isso eu tenho que dizer que quando entrei na polícia judiciária uma das primeiras coisas que constatei é que havia zero dinheiro para educação e os meus predecessores diziam bem normalmente a cooperação internacional cuida disso por essa razão nós não temos que atribuir fundos para isso e é um erro muito grande mas dizendo isto eu não quero dizer que não deveríamos aproveitar a cooperação internacional as organizações multinacionais e bilaterais mas quando não distribuímos recursos não temos valor não atribuímos prioridades nem sabemos daquilo que precisamos e eu tenho alguns exemplos às vezes por minha culpa precisando de algo mas recebendo algo de diferente e tenho que receber aquilo que a instituição lhe dá em comparação com aquilo que você precisa deveríamos compreender a importância de estabelecermos a nossa própria trajetória e aquilo que precisamos de aprender e de apropriar e termino com essa noção de apropriação normalmente a parte militar de uma instituição faz isso muito melhor do que os civis que têm uma academia fazem o treino militar promovem as carreiras nas forças policiais etc e claro os americanos ensinam a forma deles e os franceses também os portugueses também então o que é nosso o que é que vamos manter mantemos muito pouco a aprendizagem individual mas não criamos capacidades institucionais para decidir isto é o que nós podemos fazer e agora precisamos de ajuda para desenvolver perícia e eu paro por aqui é um prazer estar convosco até ao final deste dia nós vamos abordar de novo estes tópicos muito obrigado pela vossa atenção tenham uma boa sessão tchau